Más um beijo, mais um caculho que pode no microfone Um bom tropa sempre anda camuflado Tudo oro tem que estar por parado No meio de combate fica cansado Um puro gangsta nunca foi parasita Sou um amigo com a mão de onda de mim eu sei do taxista Oro com sua noite no inverno Quarteira da vida só inferno Morfeno gira à toa, rapazes nativos e vida loca Com grande moca na cabeça Niga controla Cabuda banyada que tende pressa Dinta bu pensa Antudukai na mufunesa Faci força pa bu conquista Um burro ladrão nunca exceda montong Hermon tomatron pa cocaína kashong Upis de calcão o peso tenne cojong Tropa abre cujo pa coanda contramon Sikakila bofe na pegao, bofe na pegao, bofe na pegao Ei pata kero para da pa gangsta Agoi pa resido me sise de egoista Ei pata kero para da pa gangsta Agoi pa resido me sise de egoista Ei pata kero para da pa gangsta Agoi pa resido me sise de egoista Pata kero egoista Mas um bezo mas ta pula ke pao na microphone Na cantar realidade que ta passa na katera E para tudo que nega se ta roba telemóvel Não apague vim paus Carrox de merda Vida de rua é capa boniga Vida de rua é capa boniga Para da pa gangsta Para da pa gangsta Iboista Minha onze ano Massa pista Venta cara 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 Venta cara cara Cabo fala na minha costa Respita tudo a guinpa ser do respitado Puto tem paciência de ser o mal criado Mundo gosta está complicado Puto me trancado na cubico na fuma charro Aladama na trafica abuna Puxa dentro da família Pai ou de droga na procura sicilia Burro africano Nunca nega a minha raça Guinezi 100% jubi na minha rosto Mão amigo nunca abandonou na purbolema Ei pata kero para da pa gangsta A boi parasito me sise de egoista Ei pata kero para da pa gangsta A boi parasito me sise de egoista Ei pata kero para da pa gangsta A boi parasito me sise de egoista Ei pata kero para da pa gangsta A boi parasito me sise de egoista